No canto da viola, um cordel vou declamar. Sobre amores platônicos difíceis de alcançar. No coração de muitos, uma chama arder. Romances não correspondidos, difícil de entender. No brilho dos olhares, a paixão se acende. Mas o amor não floresce, o destino os desmente. Numa dança silenciosa, vivem o sonho escondido. Romances platônicos, suspiros não compartilhados. No silêncio da noite, os suspiros ecoam. As lágrimas caem, corações que se corroem. Palavras não ditas, sentimentos não revelados. Romances platônicos, segredos que são guardados. Que os amores platônicos encontrem seu lugar. Que a coragem se faça presente sem mais hesitar. Que as histórias sejam escritas, mesmo sem final feliz. Romances platônicos, marcas que não se deslizam. Assim, no mundo dos sonhos, os amores se entrelaçam. Em suspiros e olhares, os sentimentos se abraçam. Que os corações encontrem um amor correspondido. Romances platônicos, em um final colorido. No canto da viola, termino este cordel. Sobre amores platônicos que afligem a pele. Que os suspiros se transformem em melodias. Romances platônicos, em versos e poesias. Non ser realmente dificilniza. Amores platônicos, em homi. Animais platônicos, portatti e tudo bem. Clique emиideros. Bem, transpirinho e aqui. Com mais aptitud de ним, Domínio. São barco. Abertura